Olá, meus amores! Vamos continuar o estudo dos pronomes demonstrativos e agora a aplicação dessa classe de palavra para fazer referência a elementos do texto, do discurso e não mais no espaço e no tempo. Gente, este é o aspecto mais cobrado nas provas de concurso público, então arregala os olhos aí, arrocha aí na caneta, no caderno, vamos embora! Olha só, continuemos aqui então os nossos pronomes demonstrativos, deixa eu pegar aqui a minha coisinha aqui, quero o meu Azutec, coloca aqui só para que fique o negócio organizado, pronomes demonstrativos, pronomes demonstrativos no texto, ok? Então, detalhe, se você não vem da aula anterior, da parte 1, fique sabendo que esses pronomes promovem a coesão textual, certo? Então, na hora de você fazer o filtro nos seus cadernos de questões, você pode tanto encontrar questões de pronomes demonstrativos no tópico coesão e coerência, como você pode encontrar no tópico diretamente de pronomes, tá bom? Acho, inclusive, interessante que você filtre bastante usando coesão e coerência, porque é cobrado demais, né, e classificado muitas vezes neste tópico, tá bom? Então, nesse tópico. Então, vamos lá, promovem a coesão textual, como é que a gente vai fazer? Vamos embora. Vamos colocar aqui o este, né, vamos começar aqui com este, o esta e o isto. Gente, o este, este e isto, eu vou colocar assim, 90%, tá bom? 90% das vezes apontam para termo ou expressão, ideia completa, enfim, ou expressão. Que ainda será citado, ou que ainda aparecerá. Que ainda aparecerá. Aparecerá. E aí, se você quiser, você coloque uma palavrinha e associa uma palavrinha que ajuda muito, porque ela pode aparecer na tua prova. O este, o esta e o isto, antecipam, antecipam, antecipam informação. Antecipam informação. Como assim antecipam, tia? Porque para mim, antecipar é um negócio para trás. Não, 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 antecipar é para frente. Por exemplo, quando um amigo seu, uma amiga sua, manda uma mensagem, né, fulano, manda mensagem às sete da manhã para você. Fulano, fulana, eu tenho uma bomba para te contar. Mas espera aí que eu vou entrar agora no serviço. Quando for na hora do almoço, eu te digo o que é. O que é que você faz com uma pessoa dessa? Diga aí para mim. Se você está em algum lugar, se você está assistindo a essa aula, em alguma das aulas liberadas, né, no YouTube, comente aqui embaixo o que você faz com esse tipo de gente. Porque eu, olha, sério, dá vontade de... Fico muito irritada. É basicamente assim, criatura divina. Se tu não ia falar agora por que que está falando, por que que está fazendo só o suspense. Eu não aguento, gente, sou muito curiosa. Então, o que é que eu faço com uma pessoa que faz isso comigo? Que manda uma mensagem dizendo Nina, Denise, eu tenho uma bomba para te contar. Tenho uma bomba. Aí, o que é que eu faço? Não, 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 não. Vai trabalhar? Ao menos antecipe o tema. Foi chifre? E aí, foi chifre? Porque quando a pessoa vem de sete da manhã para dar uma... Diz, é bomba, porque não falou tragédia. No sentido de não que o chifre não seja uma tragédia, né? Mas quando você fala... Se for uma notícia muito triste, você não vem assim, né? Uma notícia, por exemplo, uma doença, um falecimento, você não vem assim. Tem uma bomba para te contar. Quando vem com bomba, gente, é danado para ser chifre, viu? Se você tem outras sugestões de bombas que podem ser ditas às sete da manhã para deixar o amiguinho, amiguinha nervoso, nervoso, ansioso, depois você me diga também. Mas geralmente, quando vem com esse negócio, ou é uma treta muito grande entre dois amigos, ou é chifre na história. Então, o que você faz? Olha, você... Tudo bem, você só vai me contar lá os detalhes na hora do almoço, no seu intervalo. Mas antes de entrar no serviço, me diga só o tópico. Antecipe, antecipe, o que você vai me contar lá mais para frente. Antecipe. Então, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com você, ela não é por acaso, ela é de propósito mesmo. Por quê? E quando aparecer na hora da prova, você simplesmente não vai conseguir mais esquecer. Você vai se lembrar da historinha, do negócio do chifre, vai lembrar a brincadeira que eu fiz aqui, e aí vai lembrar. Opa! O este, o este, o isto é aquele que a tia falou de antecipar. E antecipar é apontar para frente. Por quê? Eu falo o tópicozinho agora da bomba que ainda vai vir depois, né? Eu digo logo o tópico. Tá bom, mulher. É chifre. Eu descobri o chifre aí. Mas não fui eu que levei, não. Viu? Seu chifre de fulaninho é de fulano. Então, ó, aponta para frente, beleza? Então, o este, o este, o isto, 90% das vezes. Por quê? Vou te mostrar uma situação em que a gente não vai usar o este, o este e o isto para frente. E sim, retomando a informação. Tá bom? Vou colocar aqui um exemplo. Vamos lá. Exemplo. João. Vamos fazer um exemplo bobo, tá? Queria isto. Dois pontos. A. Aprovação. João queria isto. A aprovação. Galerinha, esse isto. Me digam uma coisa. Esse isto. Se eu parar a minha leitura aqui, inclusive se eu apagar, ó. Você sabe o que o João quer? Não. Não sabe o que ele quer. Por quê? Porque eu tô dando um tiro de alerta pra um negócio que ainda vai vir. Isto o que é, filha? A aprovação. A aprovação. Então, o meu isto tá apontando pra uma informação que ainda vai aparecer. Aqui, nessa situação, você não pode, não pode usar o isto. Isto aqui, ó. Não. Não pode usar o isto. Tem que ser isto. Tá bom? Aponta pra algo que ainda vai aparecer. Então, eu vou até deixar aqui do lado riscadinho. Eu sei que, às vezes, dá uma vontadezinha de usar, né? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. O isto, neste caso, eu não posso usar. Tá bom? Então, João, queria isto. Ainda vai vir a informação. Isto o quê? A aprovação. Então, se tua banca cobrar, ela vai cobrar isso daqui, que é frequente, ela geralmente cobra assim, ó. Qual é o elemento referenciado pela palavra destacada? Aí a banca vai, destaca o isto e fala, qual o elemento referenciado? Ou então, qual é o referente da palavra destacada? Aí você faz. A aprovação. Ou seja, quer dizer que o isto faz referência à expressão, à aprovação. Faz referência, né? Tem como referente. Ok? Cuidado. Deixa eu fazer mais um. Eu coloquei exemplo, mas serão exemplos. Hum. Amém. Olha só, esta era a dúvida. Acertaria todas as questões? Esta era a dúvida. Acertaria todas as questões? Gente, esse esta aqui, que claro que está se relacionando com dúvida, ele aponta, você já sabe qual era a dúvida? Já sabe qual é a dúvida? Se eu riscar daqui para frente, esta era a dúvida, você sabe dizer qual é a dúvida? Não. Por que não? Porque o esta, é claro que está se relacionando com dúvida, mas aponta para uma informação que só vai vir mais para frente. Rapaz, eu sei que eu estou muito bem, eu treinei, eu fiz muitas questões no TEC Concursos. A minha dúvida é somente uma coisa, eu vou acertar tudo ou eu vou bater na trave? 90% ou 100%? Porque menos que 90% não vai ser não, viu bebê? Tanto que eu estudei, tanta aula que eu assisti, tanta questão que eu fiz, meus cadernos aí, a porcentagem, minha única dúvida é esta. Eu acertarei todas? Então, vou fechar ou vou bater os 90%? Então, o esta aqui aponta para a informação que vai vir lá na frente. Então, eu posso usar aqui o essa? Ah, eu quero colocar no lugar do esta? Eu quero colocar o essa. Posso fazer isso aqui? Não. Por exemplo, colocar aqui o essa? Deixa eu fazer aqui assim, do ladinho. Posso substituir pelo essa? Não. Por quê? Porque eu ainda vou apontar para um negócio que ainda vai aparecer, para uma informação que ainda será dada. Eu estou antecipando algo que ainda vai vir. Beleza? Então, esta era a dúvida. Acertaria todas as questões? Eu sei que não tem nada a ver com o tópico, mas pode ter alguém aí perguntando, pode colocar dois pontos aqui no lugar? Pode, pode sim, tá bom? E na aula de pontuação você vê direitinho. Pode colocar vírgula aqui no lugar? Pode, pode sim, mas lá na aula de pontuação você vê. Beleza? Então, deixa eu ajeitar, deixa eu deixar minha pontuação bonitinha. Aqui, como foi que eu fiz? Vírgula e aqui dois pontos, tá bom? Então, este, esta e isto apontam para a frente. Vamos fazer o próximo. Agora eu quero o esse, o essa e o isso. Galera, o esse, o essa e o isso retomam toda vez, toda vez. Retomam informação. Retomam informação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu poderia, né, falar, retomam informação que já apareceu. Só que aí, gente, ficaria redundante, tá? É a mesma coisa que eu dizer, ah, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Porque a palavra retomar já é o que? Apontar para trás. Então, eu não vou escrever porque vai ficar feio, tá? Mas se você quiser colocar no seu resuminho, coloque. Retoma, opa, retoma a informação que já apareceu, ou que apareceu antes. Não vou colocar aqui porque vai ficar, não vai ficar bonito, né, a tia de português colocar um negócio desse. Por quê? Porque retomar, opa, retomar, até sumiu o negócio. Retomar é o que? Apontar para trás, tá bom? Então, retoma uma informação. Toda vez? Toda vez. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma setinha só para ajudar, né, para facilitar a tua vida. Então, retoma é o que? Aponta para trás, beleza? Vamos lá, vamos fazer exemplos. Vou ainda brincar com o João lá. O João queria isto, a aprovação, então vamos fazer outro aqui com o João. João quer a aprovação e isso o motiva. Se você começar a ler com atenção, você vai perceber que esse isso, se você faz a pausa da leitura aqui, ó. João quer a aprovação e isso, isso o quê? Querer a aprovação. Perceba que o isso aponta para uma informação que já foi dada. João quer a aprovação e isso o motiva. Isso o quê? Querer a aprovação. Então, o meu isso retoma algo que eu já, né, tinha citado, aponta para trás. Eu já sei, né, o que é que motiva o João, veio antes do isso. E aqui, neste caso, tá, você tá usando aqui o isso e o isso ele sempre retoma. Não tem o menor perigo de você, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide, fazer o uso do isso aqui, ó. Como eu já havia bem dito. O isso para apontar para o que vem depois. Não posso, não posso, não posso, tá bom? Tô cuidado, não posso de jeito nenhum. Viu um isso, viu um esse, viu um essa e a banca pediu. O referente, pode começar a olhar para trás. O referente tá antes, né, se é um esse, um essa ou isso. E a banca perguntou, ah, qual o referente do isso? Qual o referente da palavra destacada? Pode olhar para trás, para frente é que não vai estar, tá bom? Isso, esse e essa sempre, né, retomam informações, apontam para trás. Deixa eu fazer só mais um. Maria Não Não Sabia Se Seria Aprovada Essa dúvida Causava Muita Ansiedade Eu percebo que eu estou jogando aí com frases parecidas que a gente fez no exemplo do este, este e isto. Maria Maria não sabia Se seria aprovada Essa dúvida Causava muita ansiedade. Gente, esse, essa dúvida Né, esse, essa aqui que se relaciona com dúvida Qual é a dúvida? É o que ainda vai vir? Não É um elemento que eu já citei Qual é a dúvida? Que tava causando ansiedade aí na Maria, a bichinha Ela não sabia O fato de ela não saber Se seria aprovada Né? Então, ó só Essa dúvida Causava muita ansiedade Esse, essa Aponta para a informação que veio Antes Aponta para algo que já foi Dito Beleza? Então, mais uma vez, ó Esse, essa, isso Apontando para a informação Que já apareceu Tranquilo até aqui? Como estamos? Estão vivos? Tá tudo certo? Então, ó O este, o esta e o isto Apontam 90% das vezes Para a frente Joia? O esse, o essa e o isso Para trás Beleza? Até aí tudo bem Encontrou o esse, esse e isso Aí é 100% É para trás Agora vamos ver o aquele, aquela e aquilo Vamos lá Ô tia, eu quero saber É do esta para trás Vai fazer Vamos fazer Fique calmo que vai dar tudo certo Opa, deixa eu pegar o azulzinho Para ficar um padrão Ó só Aquele Aquela E aquilo Beleza? Aquele, aquela e aquilo Retomam Termo ou informação, tá? Mais distante E aí galera Vão retomar o mais distante Não vão apontar para a frente Vão retomar Ou seja, é para trás E é mais distante Poxa Gente, e agora vai ser de novo aquela história Vai ter que medir na régua Nos centímetros Como é que vai ser? Vamos ver no exemplo Você vai notar que não é difícil Olha só Exemplos João E Pedro Fizeram A prova Aquele Passou A gente usa muito Nesse tipo de construção João e Pedro Fizeram a prova Eu geralmente vou ter Galerinha Dois referentes Pelo menos Geralmente vou ter dois referentes Ou até três Enfim João e Pedro Fizeram a prova Aquele Passou Quem foi que passou? Quem foi que passou? Foi o João Ou foi o Pedro? Eu já estou te dizendo Que o aquele Aquele e aquilo Retomam Ou seja Apontam para trás Só que O mais Distante Então é literalmente O mais distante Pega a tua canetinha E vai Chegou no Pedro Opa Não Quem é que está mais distante? O João Pois é Foi o João Que passou É isso Então o aquele Retoma O termo Mais distante É distante Literalmente Do texto Tá Distante No texto O que está mais distante Do aquele É o Pedro Ou é o João É o João Pois então Quem é o referente De aquele João É o que está mais Afastado Então você volta mesmo Com sua canetinha Opa Cheguei ao Pedro Não, não é não É o mais distante João João Foi o que passou Então a gente usa O aquele O aquele E o aquilo Para retomar O elemento Mais distante E aí agora Atenção Coloca aí Deixa eu pegar aqui O outro vermelho Atenção Podemos usar E aí gente Eu vou usar o Para este Aquele Mas aí você já Saiba que dá Para adaptar Com esta Aquela E tudo mais Tá Podemos Isto E aquilo Podemos usar O par Vai ser o par Das extremidades Então ó Das extremidades O este Que é o que seria Para frente né E o aquele Que é o que seria O mais distante Então são Notou que o esse É como se fosse O meio do caminho É o meio termo O esse Pois é Quem são os mais extremos O aquele Que é o mais distante E o este Que é o que ainda vai vir Então ó Podemos usar o par Este E aquele Em conjunto Para Referenciar Dois termos Aí o que é Que vai acontecer O que é que você acha Então a gente pode usar o par Este E aquele Em conjunto Para referenciar Dois termos E aí o que é que vai acontecer Quando eu usar o par Adivinha quem é que vai retomar o que Ó só Para Referenciar Dois termos O este E o aquele Em conjunto E aí neste caso O este Vai retomar o mais próximo Retomar É o exemplo do este Apontando para trás Vai retomar O mais próximo E o aquele Vai retomar O mais distante Ok E aí gente Vale para o esta E o aquela E isto e aquilo Eu vou fazer com esta E aquela Tá bom Vou colocar Deixa eu só ajeitar Aqui Vai ser só um exemplo mesmo Deixa eu só ajeitar E colocar um exemplo Aqui no feminino Vou fazer a mesma Coisinha aqui João e Pedro Vou colocar Maria e Sofia Se tiver alguma Maria Alguma Sofia aí Mande um alô Exemplo Ó Maria E Sofia Querem Passar Opa Maria Maria e Sofia Querem passar Esta Estuda Mais Português Aquela Não vou nem colocar Vírgula Vou colocar um I Para não colocar Tanta vírgula Aqui Ponto e vírgula Enfim E aquela Matemática Vamos lá Maria e Sofia Querem passar Esta Estuda mais Português E aquela Matemática E aí Quem é que Estuda mais Português Quem é que Estuda mais Matemática Tem uma que é mais Vibes Humanas Tem uma que é mais Vibes Exatas E aí Quem é quem aí Vamos lá Maria e Sofia Querem passar Esta Estuda mais Português Aquela Matemática Galera Quando eu tenho Dois elementos Para eu fazer Referência O par São dos Extremos Este e Aquele Não pode Usar o Essa Não Não pode Ou você Vai fazer Referência A dois Ao mesmo Tempo Ou apenas Um Vai usar O mais Distante Vai referenciar O mais Distante Usa O aquele Agora se Você vai Fazer Referência A dois O par É assim É este E aquele Esta E aquela Isto E aquilo Tá bom Então vamos lá O esta Vai retomar O mais Próximo Então volta Com a tua Canetinha Aqui Quem é que Tá mais Próximo Opa 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 Sofia Então ó Quem é que Estuda mais Português Sofia E quem é que Tá mais distante Gente O aquela Pode ir voltando Vamos voltando Aquela Maria Gente é claro Que eu não vou Sair riscando Então vou riscar A lousa todinha Tá Vou dar uma volta Aqui Mas você tá Notando Que quem é que Tá mais distante A Maria Então ó Quem é que Estuda aí Mais matemática A Maria Então é só Você voltar mesmo É porque aqui A frase ficou Em duas linhas E pode acontecer No teu texto Duas linhas Três linhas Não interessa Você vai voltando E ver Quem é que Tá mais perto Do esta É a Sofia Ou é a Maria É a Sofia Então ó Quem estuda Mais português É a Sofia E o que tá mais distante Aquela É a Maria Pois é A Maria É mais exatas Estuda mais matemática Beleza Então é isso Que a gente vai fazer aqui Ô tia E se tiver João Pedro E Miguel Aí eu vou botar Esse, este Aquele Gente Geralmente as bancas Não aceitam Tá Eu não vejo As bancas Cobrando assim João, Pedro e Miguel Aí você usa Este pra o mais próximo Esse pra o do meio E aquele pra o mais distante Não Então não faça isso Se você vai precisar Fazer uma redação Não use Tá Se você vai usar João, Pedro e Miguel Se precisa Brasil, Argentina E México Precisa fazer referência a três Use Primeiro Segundo E terceiro Tá O primeiro É Por exemplo Brasil, Argentina E Uruguai Estiveram na reunião Da ONU O primeiro Assinou um acordo De tal coisa O segundo Se negou a assinar O terceiro Não quis opinar Então o primeiro É o primeiro Que eu citei O segundo É o segundo Que eu citei E o terceiro É o último Que eu citei E se forem quatro Cinco Você vai ter que fazer Dois parágrafos Meu amor Dois parágrafos não Dois períodos Pelo menos Porque senão vai ficar Uma bagaceira Vai ficar uma confusão Daqui a pouco O examinador Não vai ficar fazendo Com essa palavra não Pra entender não Viu Então no máximo Três elementos Aí você usa Primeiro, segundo e terceiro Tá bom Mas o normal É que venham dois E aí você usa o este Pra retomar o mais próximo E o aquele Pra retomar o mais distante Show de bola Vou fazer um resuminho aqui Pra ficar bem bonitinho Deixa eu fazer um resumo Então Em suma Os pronomes Demonstrativos Demonstrativos No texto Eu posso fazer Esse mapinha aqui Mental Assim Vou fazer só com este Mas aí você já sabe Que vale Pra esta E pra aquela Tá bom Perdão Este, esse e aquele Esta, essa e aquela Isto, isso e aquilo Tá? Eu vou colocar só o este Mas aí você já sabe Que vale pra tudo Deixa eu só afastar um pouco mais Deixa eu colocar aqui de lado Que eu acho que vai ficar melhor Então na verdade Este Esse E aquele Como é que vai funcionar? Eu vou usar setas Porque você bate o olho e já lembra O este Ele aponta Na maioria das vezes Pra aquilo que ainda vai vir Mas pode retomar Um termo Próximo Beleza? Ok O esse Sempre retoma Termo Que veio antes E o aquele Sempre retoma Só que retoma O mais Distante Ó Fechou? Então do mesmo jeito Que tem o este Vale pra o esta Tá? Aqui vale pra o essa E aqui ó Vale pra o aquela Tá bom? Do mesmo jeito Isto Isso E aquilo Então aqui o mnemônicozinho Vai ficar bem bacana Você lembra que o este Na maior parte das vezes Aponta pra o que vem Depois Mas pode retomar Um termo próximo O esse Sempre pra trás Então a banca pediu O referente do esse Você já olha pra trás Tá bom? E o aquele Pra trás Mais distante Geralmente referenciado Referenciando Ou apenas o mais distante Eu tenho dois Termos Ou fazendo o parzinho Este e aquele Show? E aí pra fechar Eu vou colocar aqui Duas palavrinhas Que você vai ter que dominar Tá bom? Coloca aí Anafórico Antes E catafórico Depois E aí eu vou usar Inclusive as setas Pra facilitar a tua vida Coloca aqui Ó An An De anafórico Antes Tá bom? O anafórico Aponta pra quem vem Antes E o catafórico Pra quem vem depois Tá certo? Se você fizer Essa associação Do an De anafórico Com um antes Aí já resolve A sua vida Então ó Tudo que Vier Aparecer na sua prova Com a palavra A Termo anafórico Função Anafórica Né? Significa que Aquela palavra Aponta pra o que Veio antes Anafórico Antes Catafórico É o que? Ele antecipa Antecipa Se você quiser Lembra que ó Que vem depois É porque antecipa Então deixa eu colocar aqui As palavrinhas mágicas Então o anafórico Retoma Não é isso? E o catafórico Ele faz o que? Lembra que o que vem depois É o que? É a história do babado Lá da fofoca Da bomba Ele Antecipa Antecipa É bom saber Porque as vezes A banca brinca Com essas palavras Então ó Anafórico Antes Ou seja Retoma Catafórico Antecipa Aponta pra o que vem depois Denise Isso cai? Muito Muito Então vamos fazer Os testes aqui? Então vamos lá Vamos voltando aqui Fazendo o teste Vamos lá Neste caso aqui O isto Ele aponta pra o que vem Depois Beleza? Ele aponta pra a informação Que vem depois Então se ele vem depois Esse isto Ele tem função O que gente? Esse isto Ele é Catafórico Por quê? Porque ele aponta Pra um elemento Que ainda vai Vir Catafórico Mesma coisa Que no esta Aponta pra uma informação Que ainda vai vir Então se vem depois Ó Esse esta Eu posso dizer Que esse esta Tem função Catafórica Ou que ele é Um elemento Catafórico Por quê? Porque ele aponta Pra algo Que ainda vai vir Aponta pra algo Que vai ser Estou antecipando Termo Aponta pra o que vem Depois Então aponta pra o que vem Depois Catafórico Bora lá Continua Aqui ó O isto Aponta pra o que veio Antes Ele ó Antes Retoma Antes Então se é antes Esse isto é Anafórico Ó Anafórico Aponta pra o que veio Antes Anafórico Antes Se você quiser ó Até coloca Ele aponta pra termo Que veio Antes Ele é Anafórico E o essa Do mesmo modo Aponta pra o que veio Antes Então esse essa É Um termo Anafórico An Anafórico Antes Aponta pra informação Que já apareceu Você pode dizer também Que faz o quê? Retoma Retoma Não é isso? Só voltar aqui Uma coisinha Que eu esqueci de dizer Lembrando Posso dizer que ele Antecipa Tá certo? Tava escrito já Mas ó O catafórico Antecipa Catafórico Antecipa E o anafórico Retoma Vamos pra cá Pra fechar Aqui ó João e Pedro Fizeram a prova Aquele passou Rapaz Estou Apontando pra um elemento Que veio lá atrás Né? Ou seja Que veio Antes Então aquele É Anafórico Anafórico Por quê? Ó Antes Antes E neste caso aqui O esta E o aquela Ambos Os termos São anafóricos Porque tanto o esta Aponta para trás Como o aquela Então perceba Que tem chance De o esta Ser anafórico Sim Se ele aponta Pra um termo Que veio antes Sim Aqui neste caso Ó É o exemplo Por isso que a gente Não coloca 100% E sim 90% Esse esta aqui Aponta Para termo Que veio Antes Beleza? E se é um termo Que veio antes Ele é Anafórico Ok? Ele é Anafórico E o aquela Do mesmo modo Aponta pra Maria Que veio antes É Então um termo Opa Antes Ele é Um termo Anafórico Deixa eu colocar aqui Ana Fórico Show de bola Então eu poderia dizer Que o esse O esse Sempre é Anafórico Porque aponta Pra trás Sempre anafórico Sim Sim Posso dizer E o aquele Sim Sempre anafórico Porque aponta Pra trás Agora o este Na maioria Das vezes Vai ser Catafórico Apontando Para frente Mas pode Aparecer Com a função Anafórica Apontando Pra trás Dependendo Do que eu tenho Lá no meu texto Beleza? Show de bola Fechou? Pois é isso Meus amores A gente acaba Aqui Deixa eu só ficar Um pouquinho maior Pra mandar um cheiro Pra vocês A gente termina O nosso estudo Dos pronomes Demonstrativos Nos vimos No tempo No espaço No discurso E eu encontro você Dentro de um outro tópico Aqui no TecConcursos Até breve E sorria Você está sendo Muito bem preparado E em breve Será concursada Tchau 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 Tchau